Tudo bom pessoal? Faz tempo que a gente não grava vídeo aqui no escritório, tava uma correria absurda, como vocês podem ver, eu mudei algumas coisas aqui, pintei a parede, mudei a disposição de algumas coisas aqui, porque a gente tinha, nós fizemos uma reforma aqui no escritório, eu mudei a sala de reunião, então vai ficar bem bacana aqui, a gente precisava de um pouco mais de espaço pra algumas outras coisas, principalmente pra eu criar minha biblioteca, vocês vão ver, eu vou começar a gravar vídeo também na biblioteca, ficou muito bacana, vocês vão ver lá. Mas vamos lá, eu quero falar hoje sobre um assunto pra vocês que ele se tornou bastante polêmico, né, e a gente tem visto aí, infelizmente, algumas pessoas se aproveitando disso pra vender uma facilidade, uma facilidade que ainda não existe, tá, pode ser que ela venha a existir? Talvez, mas se vocês assistirem os meus vídeos mais antigos, quando nós começamos a falar sobre essa questão da anistia, eu sempre disse pra vocês, gente, põe o pé no chão porque não é bem assim que funciona. Pra você fazer uma lei de anistia, vamos chamar dessa forma, de uma forma simples pra vocês entenderem, eu vou tentar fazer o vídeo, apesar do relatório que eu fiz aqui, eu vou tentar fazer de uma forma bem simples pra vocês entenderem. Quando você fala numa anistia, você não tá falando simplesmente na concessão de um benefício, você tá falando numa criação de uma lei que vai criar diversas outras regulamentações, que vão gerar direitos e obrigações. Quando você faz isso, você tem uma série de etapas que precisam seguir, não é simplesmente, ó, a partir de agora isso aqui vai ser dessa forma. Não, você precisa olhar, primeiro, questão constitucional, segundo, você precisa olhar a questão orçamentária, isso tudo tem um custo. As pessoas falam, poxa, mas os imigrantes ilegais geram muita riqueza, pagam, todos pagam impostos. Não é bem assim, existem diversos estudos que mostram que só 35% dos imigrantes não documentados pagam efetivamente os seus impostos, os demais não pagam. Então, quer dizer, nós temos aí 65% das pessoas indocumentadas que não contribuem com o país. Pelo contrário, elas utilizam benefícios que são pagos por impostos de outras pessoas. Então, as coisas não são bem assim como as pessoas colocam e isso acaba trazendo um pouco de confusão, principalmente quando as pessoas não têm a informação. E aí acaba criando expectativa e faz com que algumas pessoas se aproveitem dessas expectativas vendendo algum tipo de facilidade, cobrando, inclusive, como eu cheguei a ouvir, me falaram, duas pessoas me falaram, tem gente cobrando lista de espera para aplicação de processo de anistia. Caiu quem quis, na verdade, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu fiz um relatório aqui para vocês, para vocês entenderem. Em setembro de 2021, os democratas enviaram para a Parliamentarian do Senado um pacote de reformas que previa a concessão de green cards para milhões de indocumentados. Ocorre que a Parliamentarian rejeitou por diversas razões. Eu vou tocar em algumas delas aqui para vocês. A princípio, ela negou por diversas razões. Depois, ela só focou em três pontos principais que eu vou ler aqui para vocês, para vocês entenderem. O que é importante as pessoas lembrarem é que ninguém comenta isso, ninguém falou isso, ninguém trouxe isso. E as pessoas estão bombardeando a Parliamentarian. É que, assim, a Elizabeth McDonald, ela sempre foi uma advogada de imigração. E se vocês forem olhar o histórico dela, ela tem diversos casos de imigração, onde ela, inclusive, foi parecerista nesses casos a favor da imigração. Então, quer dizer, muita gente tem falado aí, eu tenho assistido vários vídeos falando sobre isso. Não, porque a Elizabeth é contra a imigração, ela não tem ideia do que ela está falando, ela está criando coisas nesse sentido. Não, ela é uma advogada de imigração que se aposentou, trabalhou a vida inteira com imigração, defendendo imigrantes. Existem inúmeros pareceres dela própria em favor de imigrantes, que, inclusive, foram julgados por corte, mantidas as decisões de acordo com os pareceres dela. E ela teve aí essa atuação, ela fez análise, como, obviamente, foi remitida para ela como Parliamentarian, ela foi a primeira análise de validade ou invalidade, de possibilidade ou impossibilidade, foi para a mão dela e ela negou, tá? Então, vale lembrar que não é uma pessoa qualquer que está ali, que não conhece o que está fazendo, que não sabe o que está fazendo, pelo contrário, certo? Vamos lá. Aí, os democratas, então, depois dessa negativa, fizeram uma nova proposta, que também foi rejeitada, porque a proposta significaria nenhuma mudança na lei e não deveria ser processada daquela forma. Como eu expliquei antes para vocês, né, algumas coisas precisam ter a formalidade para que haja uma aprovação e que haja uma validade, senão ela pode, inclusive, ser derrubada depois por uma votação seguinte num congresso, ou num congresso futuro. Vocês vão ver que também foi uma das preocupações da própria Elisabeth, tá? Os democratas estão agora tentando apresentar um plano C, já apresentaram o A e o B, foram negados, vão tentar apresentar agora um plano C para que ele seja analisado e eventualmente aprovado. Este, existe uma chance maior de ser aprovado. Por quê? Porque ele daria benefício para aqueles que chegaram antes de 1º de janeiro de 2011 e não possuem status legal dentro dos Estados Unidos. Quais são essas pessoas? Vou explicar um pouco mais pra frente pra você. Ocorre que, nesse caso, não se fala mais em concessão de green card, e sim apenas a concessão de um parole. Eu vou explicar pra vocês o parole, não confundam com o parole que é feito junto com o combo card, tá? Vocês vão entender um pouco mais pra frente, eu vou explicar aqui pra vocês. E esse parole protegeria o imigrante que estivesse nessa situação de ser deportado e concederia a esse imigrante uma autorização temporária de trabalho. Por que temporária? Porque o parole é uma concessão, é um benefício temporário. Ele não é um benefício definitivo, não é um green card, ele não tem um caráter de concessão indeterminada. Pelo contrário, ele é por um período determinado, ele é uma concessão extraordinária, determinada, por um período específico. O parole não dá direito ao green card, menos ainda à cidadania. Mas, concederia um alívio momentâneo pra essas pessoas que buscam, de alguma forma, se regularizar dentro dos Estados Unidos, sem o risco de ser deportado, tá? O parole, nesse caso, poderia beneficiar mais de 7 milhões de pessoas. Dos 11 milhões, na verdade, esse número é bem maior do que 11 milhões, tá? Mas, os 11 milhões que são declarados, desses 11, 7 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas. E agora é importante pra vocês entenderem que o Congresso criou a figura jurídica do parole em 1952, pra permitir que o governo mantivesse dentro dos Estados Unidos, em território americano, obviamente, pessoas em situações específicas e em situações de interesse público, tá? Então, quer dizer, não é uma coisa que foi criada agora específica. O que existe agora nessa proposta nova, nesse plano C que foi apresentado, é simplesmente a utilização de uma figura jurídica que já foi implementada, que já foi votada, que já existe para concessão de um benefício temporário pra essas pessoas que, eventualmente, precisariam, que desejam se regulamentar dentro dos Estados Unidos. Ter uma autorização de trabalho, onde elas efetivamente vão poder recolher imposto e vão ser obrigadas a recolher imposto, porque elas vão ter social security, vão poder trabalhar legalmente e vão poder estar fisicamente dentro dos Estados Unidos. E aí, é uma coisa que eu quero que vocês entendam, que existe uma diferença grande entre o parole e o advanced parole. O parole, ele simplesmente permite que a pessoa esteja dentro dos Estados Unidos, fisicamente. Ela passa a ter um status dentro dos Estados Unidos e deixa de ser indocumentado. Ela passa a ter direito ao social, ela passa a ter direito, de repente, de ter um plano de saúde, porque vão pedir o social pra ela, ela passa a ter direito à obrigação de recolher impostos, ela passa a ter diversos direitos legais e tem a proteção pra não ser deportada. Mas a USCIS ainda permite que pessoas que estejam dentro de algum status específico, como o DACA, ou esperando, por exemplo, a decisão de algum processo, seja ele que conceda um ajuste de status, por exemplo, que essas pessoas solicitem o advanced parole, que é o quê? É a autorização pra que a pessoa possa sair dos Estados Unidos, viajar e entrar novamente dentro dos Estados Unidos, sem a necessidade de um visto ou uma outra autorização qualquer. Então, geralmente, por isso que eu falei pra vocês entenderem a diferença desse parole, que é uma coisa, para o advanced parole, que é um benefício concedido pela USCIS, pra que as pessoas possam viajar pra fora dos Estados Unidos e retornar pra dentro dos Estados Unidos. Nas duas propostas anteriores foram colocadas algumas questões, principalmente três, pela Parliamentarian, que são os principais pontos aqui, que seria a negativa. E que nesse caso, com a suposta aprovação do parole, esses casos estariam superados. Vamos lá, a primeira é que a proposta criaria uma nova regulamentação para a criação de uma nova forma de status, ou seja, isso só poderia ser criado através da criação de uma lei, que deveria ser, obviamente, votada, implementada e colocada pra votação e aprovada dentro da formalidade legal, e não simplesmente através de uma proposta, de uma medida que poderia ser votada e aprovada dessa forma, sem a necessidade da formalidade de criação de uma lei. A criação, ela também traria a criação de um caminho para a cidadania, e isso acarretaria em diversas mudanças e criação de regras e benefícios para o aplicante. Também não poderia ser feito desta forma, porque ela traria diversas questões atreladas a benefícios, obrigações e deveres que seriam atrelados ao aplicante. Então não poderia ser feito nesse formato em que foi aplicado. E terceiro ponto, que também é importante, que foi o que ela ressaltou, são os três que eu achei mais importantes, que um congresso futuro, uma votação futura, uma proposta futura, poderia revogar todos esses benefícios dessa reconciliation, e obviamente colocar todas essas pessoas num limbo de novo, e batalhas jurídicas e diversas questões aí que poderiam acarretar problemas ainda maiores pra dentro dos Estados Unidos e pra essas próprias pessoas. Então por essas três principais razões, a Parliamentarian achou que não aprovaria essa proposta do jeito que ela foi feita. E a aprovação do parolho e da forma em que está sendo colocada nesse novo formato, a aprovação desse parolho, ela fugiria dessas três principais preocupações, que obviamente são importantes, que realmente eu concordo com ela nesse sentido. A aplicação desse parolho temporário traria esse alívio pra essas pessoas, e obviamente permitiria que essas pessoas tivessem aí um work permit, um social e uma garantia de não deportação dentro dos Estados Unidos, temporariamente, até que se pudesse efetivamente criar uma legislação, votar uma legislação, trabalhar, tanto democrata como republicana, pra que eles pudessem juntos chegar a uma conclusão de que realmente isso pode ser interessante pro país ou não. Lembre que isso foi uma proposta de campanha do presidente Biden e da vice-presidente Harris, que foi isso, foi um dos principais motes de campanha deles, e que obviamente até agora não foi implementado, eles tinham prometido implementar isso em até 100 dias, então quer dizer, não conseguiram fazer isso, e obviamente da forma com que eles estão fazendo, tudo indica que ou as pessoas que estão os orientando pra que eles façam, é uma pessoa que realmente não tem muito conhecimento jurídico, e não tá muito a par de como as coisas funcionam, ou que eles realmente não querem aprovar da forma com que as coisas estão acontecendo, então eles estão criando situações, deixando brechas, pra que hajam negativas, e eles digam, olha, nós estamos tentando, nós estamos fazendo, e podem continuar votando na gente, porque a gente tá lutando por vocês, quando na verdade a gente vê que poderia ter sido feito de uma outra forma isso, e que poderia ter trazido um outro tipo de benefício, de uma forma muito mais efetiva, talvez até dentro dos próprios 100 dias. Vamos torcer pra que isso realmente aconteça, e que as pessoas realmente consigam ter aí algum tipo de alívio, pra que elas possam efetivamente pagar os impostos, sejam cobradas por isso, né, pra que elas efetivamente paguem os impostos, e que elas possam efetivamente sonhar aí com um caminho, pra que elas se regularizem, e estejam todas com documentos estabilizadas, e com as suas famílias aí organizadas, certo? Bom, era isso que eu queria trazer pra vocês, eu quis gravar esse vídeo aqui trazendo, eu fiz um relatóriozinho, eu quis trazer essa informação aqui pra vocês, porque eu tenho visto muita gente, inclusive nos meus vídeos anteriores, quando eu falei sobre isso, as pessoas comentam, não, agora nós vamos ver, porque agora vai aprovar, porque agora o fulano falou que agora vai aprovar, porque agora é desse jeito que vai fazer, eu aposto com você, tem duas pessoas lá que escreveram, eu aposto com você, que a alternativa B vai aprovar, não é bem assim, né, a gente tá vendo que as coisas não são bem assim, e manter o pé no chão, principalmente nesse momento em que o Brasil, politicamente e economicamente, tá num momento de instabilidade, manter o pé no chão é uma coisa extremamente importante, pra gente evitar dor de cabeça futura aí, certo? Grande abraço a todos, essa semana ainda vídeo, vou falar pra vocês sobre essas questões do EB3, que muita gente tá falando, o que que tá acontecendo aí, vai ter algum tipo de restrição, sim, vai ter, vou trazer isso aqui pra vocês, pra que vocês entendam um pouquinho melhor o que tá pra acontecer, e as novidades sobre o EB2 também, EB1 e EB2 na verdade, que eu vou trazer aqui pra vocês, grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.